Dupla é presa com arma de fogo, o povo lá do Soninho, rapaz, eu gosto demais, tem muitos amigos. Atenção, pedi um abraço pra você aí no Soninho, gente. Os dois homens foram encontrados após denúncias, presta atenção, de assalto em José de Freitas. Após rondas, o carro foi localizado e os dois homens foram aí identificados. Com eles foram apreendidos duas armas de fogo, o veículo e os celulares tomados de assalto. A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes, juntamente com os produtos apreendidos. Vocês estão conferindo aí na tela. Esses pinguinhos aí eu não entendi não, mas quem conhece, conhece. O carro era esse aí. Entendeu? Eles já estavam vindo aí segundo aí da cidade de José de Freitas. Tá entendendo? Ei, mãe, mãe, mãe.